Transparência, controle e desenvolvimento com participação popular. Foi o tema da décima edição do Orçamento Participativo do Maranhão 2024, que aconteceu nesta terça-feira, em auditório Fernando Falcão, na Assembleia Legislativa. A oportunidade é onde o governador Carlos Brandão dá para que toda a população do Maranhão possa contribuir efetivamente na construção do orçamento público. Esse ano nós percorremos 32 regiões pelo estado do Maranhão, escutando a população, escutando as demandas, e vamos priorizar 32 propostas já para garantir orçamento e financeiro no ano de 2025. Após uma semana de ações do Orçamento Participativo 2024, em 32 municípios maranhenses, realizadas pelo governo do Maranhão, foram encerradas nesta terça-feira em São Luís. Líderes do estado, do poder legislativo e sociedade civil participaram do evento. Eu acho que é muito importante para a gente, muito valeroso também para nós, porque nós precisamos desse movimento. Nós precisamos ter visto, que dentro da sociedade, um catador com reciclagem, que é trabalho no meio ambiente, a gente não é visto. Porque só o que nós reciclamos é 80 toneladas a meio, papelão, pé, ferro. Isso tudo vai para o manguezal, tudo instrui o meio ambiente. Então, um movimento desse aí é grande e importante para nós, que a gente está saindo do esconderijo e se amostrando para ter reconhecimento e o governo da cidade. Com auditórios lotados, esta edição do Orçamento Participativo 2024 reuniu 5.297 mil maranhenses em todo o estado. A coordenação do evento é realizada por meio da parceria das Secretarias de Estado do Planejamento e Orçamento e dos Direitos Humanos e Participação Popular. Hoje nós estamos aqui realizando essa audiência de encerramento em São Luís, mas também possibilitando que São Luís, a Grande Ilha, os municípios no entorno da Grande Ilha possam também ter o seu momento de escuta popular e trazendo as suas sugestões para serem priorizados no orçamento público do estado. A votação online estará disponível até 31 de julho. Ao final deste processo, o governo do Maranhão terá um levantamento de 32 propostas prioritárias da população para o orçamento do ano seguinte.